Você sonhou com sangramento no dedo do pé? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte Sonhei que eu estava na casa da minha mãe e meu tio vinha me cortar com uma gilete no meu pé e eu furava a veia e eu começava a perder muito sangue. Bom, se você estava perdendo sangue, então você estava se exonecendo. Com certeza, você tem que entender que há uma convergência negativa ali naquilo que para você é tradicional, é cotidiano. Algo com que você sempre contou pode mudar agora e você ter que atuar em outro cenário. Isso pode envolver mudança de residência, mudança de ofício ou de empresa. Isso pode envolver mudança nas relações sociais suas. Também mudança nas amizades. Porque você estava na casa da sua mãe. Então, você está num estado psíquico, numa situação, numa zona de conforto que já proporcionou para você tudo o que podia. E a insistência em permanecer pode trazer um esgotamento dolorido para você. Então, é isso que você precisa entender. As convergências ali não são positivas. Aquilo que tradicionalmente era positivo pode se tornar negativo muito de repente. Por isso, você precisa estar preparado para novas decisões, talvez novos ambientes, talvez novas amizades e talvez um novo formato de compreender os fatos. Porque você está no esgotamento. Por que o seu tio veio ali e cortou a sua veia? Porque as coisas estão difíceis para todos. E você precisa sair da zona de conforto em todos os sentidos. matéria e espírito, no sentido psicológico. Às vezes, a gente precisa sair até mesmo do local para que o nosso astral se abra e a gente passe a ter novamente resultados positivos na vida da gente. Por que o seu tio veio ali e cortou o dedo do seu pé? Porque não tem mais de onde tirar recursos ali. Pelo padrão convencional, por aquilo que você vê como tradicional. O que era antes pode deixar de ser. Uma verdade que era ontem pode não ser mais hoje. E uma mesma verdade pode ter várias faces. Então, você tem que estar preparado para um momento da sua vida que vai exigir de você uma compreensão maior. Você terá que ser mais sábio, mais preparado. Para não colapsar. E para não tomar decisões errantes. Porque quando o seu pé sangra, a sua veia é cortada, isso pode prever a perda da estabilidade. Então, você tem que estar preparado para as mudanças e encarar tudo com muita boa vontade, porque reclamar só vai piorar as coisas. A reclamação é uma coisa muito negativa. Se você fez o bem, se você foi uma pessoa querida e legal com todos até agora, o seu futuro será melhor. Porque é claro que você vai receber aí a sua recompensa por ter sido amigo dos demais, por ter sido honesto, por ter sido uma pessoa boa, legalzinha. Agora, se você foi sacana com os demais, se você foi uma pessoa falsa no seu entorno, então agora o que espera você não é bom, porque você terá maior dificuldade para se firmar no caminho adiante. É isso que o seu sonho está falando. A perda da estabilidade pode não passar de um choque, de um susto, mas, como eu falei, se você tiver merecimento, então você vai conseguir transpassar umas barreiras aí com mais facilidade. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre, com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.